E olha, o dia começou agitado no DF, tem a reabertura de lojas no comércio, o pagamento da segunda parcela do CoronaVoucher. E eu vou falar agora com o Paulo Vitor. Não, você não está ligando no canal errado e você não está vendo o ferrugem lindo da tia. É outro Ruivinho que está aqui hoje, o Tatuzinho. Seja bem-vindo, viu? Deixa eu te falar, muita gente na rua hoje, não é isso? Oi, Neila, boa tarde pra você. Primeiramente é um prazer falar com você e todos que assistem agora o SBT Brasília. Tatuzinho aqui com você a partir de hoje. Pois é, esse reflexo dessa quarentena, dos últimos dias de isolamento, a gente percebe que nessa segunda-feira, Neila, a situação já está um pouco diferente. O movimento parece que começou nos comércios e também aqui em todas as regiões administrativas do DF. Hoje, por exemplo, começa o pagamento da segunda parcela do CoronaVoucher. Além disso, houve uma flexibilização com relação à reabertura de comércios, como lojas de roupas e calçados, como essa aqui na região central de Itaguatinga. E essas medidas, tudo isso para melhorar ainda mais a economia. Mas todos os detalhes a gente vai trazer daqui a pouco para o SBT Brasília. Neila. Obrigada, Tatuzinho. E depois da...